Olá, meu nome é Pauline Borba, eu sou pintora e artista plástica, trabalho com pintura desde 2019, com encomendas e produção de peças autorais, e o episódio de hoje é Dom para a Pintura. Também acho muito importante para a gente começar essa sessão de perguntas e respostas, começar com o primeiro não, sobre o que não é esse vídeo. Esse vídeo não tem nenhum cunho religioso. Eu vou falar o que eu entendo sobre Dom, sobre a minha percepção e sobre a minha jornada. Pauline, muitas pessoas acreditam que é necessário mais ser com o Dom para pintar com você. Isso é verdade? Em linhas gerais, eu não acredito que isso seja verdade e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu acredito muito mais em causa, efeito e consequência. Essa crença de que a gente precisa ter um dom, uma habilidade diferente, porque a pintura é uma coisa muito impossível, muito inalcançável, isso ocorre em linhas gerais porque as pessoas têm uma dificuldade em encarar a pintura e a arte em termos gerais como uma profissão. Então, as pessoas acreditam que para você trabalhar com arte, primeiro que as pessoas pensam que trabalhar com arte é uma coisa assim, muita gente ainda tem essa crença de que é uma coisa quase que inalcançável no Brasil. Segundo que as pessoas pensam que trabalhar com pintura não é uma coisa séria, é um hobby. Então, as pessoas encaram muito a arte no geral, especificamente a pintura, como um hobby, não como uma profissão. Partindo desse ponto, as pessoas pensam que você não precisa se esforçar tanto, que aquilo não exige trabalho árduo, horas e horas, sentado numa cadeira, estudando pintura, e erra, e vai, e produz, e apaga, e faz de novo, e refaz, e faz de novo, e vai. Então, as pessoas acham que é uma facilidade que você nasceu sabendo e não é muito, não é bem assim que funciona. Então, o que eu acredito? Que uma pessoa, quando ela é apaixonada por algo e ela descobre essa paixão, ainda na primeira infância, ela vai se, automaticamente, naturalmente, ela vai se manter muito mais tempo concentrada naquilo, prestando atenção naquilo. Então, uma criança que gosta, descobriu ali, desde que ela apresenta interesse por arte, logo cedo ela vai estar ali no mundo do lápis de cor, do giz de cera, ela não vai querer tanto brincar com bola, ela não vai querer tanto andar de skate, ela vai querer ficar sentada, desenhando e pintando. Isso vai gerar mais tempo de dedicação, observando aquilo, por mais que é uma criança, ela ainda não tem estudo, não tem nada, tem um conhecimento mais embasado, é tudo pelo feeling, pelo intuitivo, porém, ela está mais tempo observando aquilo, né? Então, ela vai, naturalmente, desenvolver mais habilidade do que as outras crianças que estão lá dividindo esse mesmo tempo entre jogar bola, brincar de casinha, brincar de frutinha, de feirinha e etc e tal. Então, eu acredito em causa, efeito e consequência, muito mais do que na questão dom sobrenatural, respeitando, como eu falei antes, eu respeito todas as crenças que acabam divergindo um pouco dessa minha opinião, crenças religiosas, falando mais especificamente, porém, eu não acredito, acredito muito mais em causa, efeito e consequência do que na questão dom. A vida inteira, escutei muito, muitas pessoas dizendo que, ah, mas pra você é muito fácil desenhar, porque você tem, nasceu com dom, né? E, não, não é bem assim que, eu não acredito exatamente nisso. De fato, eu fui uma criança mais, cresci muito mais dentro de casa do que correndo pelas ruas e etc e tal. Eu passava a maior parte, por exemplo, dos meus dias, na minha primeira infância, eu ficava muito mais com meus avós que moravam na avenida, numa avenida movimentada, com carros e tal, etc. Então, não tinha como soltar ali, eu sou filha única, não tinha irmãos, não tinha muitas crianças pra brincar. Então, não se solta uma criança sozinha numa rua com avenida. Naturalmente, automaticamente, eu passava mais tempo dentro de casa, no meio dos lápis de cor, do giz de cera, desenho animado. Então, eu vivia, desde muito pequenininha, nesse universo. Foi ali que eu me descobri, né? Que eu me apaixonei, desde muito pequena. E eu acredito que essa minha paixão me fez ficar muito tempo ali olhando pras cores, observando formas, percebendo o mundo à minha volta, né? Então, e por que eu não acredito que isso seja um dom, tá? Porque, por exemplo, olha só. No ano de 2003, eu não tinha nenhum, tinha feito nenhum curso de pintura, nem nada, tá? Então, só observando fotos, uma foto dos meus pais, eu fiz esse desenho, tá? 2003, vamos ver quantos anos eu tinha, socorro. Eu tinha uns, ai, matemática não é um forte, tá, gente? Mas, sei lá, vamos ver, vamos dizer que eu tinha uns 18, 17, 16, algo assim, tá? E, só observando uma foto dos meus pais, eu fiz isso aqui. E, em 2002, eu fiz este desenho aqui, tá? Então, eu vou pedir que vocês observem bem esses desenhos. E, só pra vocês terem uma ideia, depois de estudo, de técnica, depois de realmente passar horas e horas dos meus dias, durante um bom tempo na minha vida, é que eu fui conseguir produzir uma pintura assim. Tem uma diferença, né? Há uma diferença. Então, eu consegui também produzir uma pintura assim. Eu consegui... Ai, aqui, meu amigo Lennon. Eu consegui produzir uma assim. Então, isso aqui não é dom. Isso aqui foi depois de muito estudo, muita técnica, muito esforço, muito tentativa, erro, frustração, muitas horas de escola, escola de desenho, ateliê, erro, 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 pra conseguir fazer, por exemplo, construir a mão livre, um rostinho assim. Talvez eu tenha feito uns 500 desse, que tenha dado um lixo, até conseguir chegar numa construção de algo harmônico, algo apresentável. Então, realmente, eu não acredito mesmo em dom. Eu acredito que qualquer pessoa que seja apaixonada, que se apaixone pela arte, pela pintura, ela naturalmente, ela vai ter gosto e prazer em passar, dedicar um tempo da vida dela pra exercer aquilo. E esse tempo vai trazer a consistência e o resultado que muita gente depois vai chegar e falar nossa, que sorte, ou melhor, que dom que você tem maravilhoso. Sou tatuador, mas nunca fiz um curso de pintura porque desenho desde o dia que nasci. Sou autodidata, preciso de um curso para pintar? Essa pergunta é a pergunta de milhões. O que vocês acham? Vocês acham que um autodidata precisa de curso de pintura? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Bom, agora eu vou falar o que eu penso sobre isso, tá? Eu acredito que quando o assunto é pintura, tudo depende muito do seu objetivo com a pintura. O que é que você quer com a pintura? Então, por isso que eu não tenho uma resposta pronta, categórica, sim ou não, pra te dar. Mas o que eu posso te afirmar com toda santa certeza é que um curso de pintura, ele vai te dar tempo de vida, tá? Ele vai te dar um tempo inestimável que você não anda em círculos, que você pega um atalho, tá? Porque o que acontece, gente? A arte, sim, de uma forma as pessoas, como eu falei antes, as pessoas pensam muito, ah, é, você pode fazer sozinho, é tudo muito sensação, muito intuitivo, e tem esse lado mesmo, sabe? Porque tudo é muito percepção, sabe? A gente precisa ter a nossa, a gente vai aguçando e desenvolvendo o nosso olhar, porque a gente vai aprendendo a ver, e a nossa percepção, ela vai, ela vai, ela vai expandindo, tá? Então, é, por um lado, isso é muito importante, é muito importante o seu feeling, tá? Sim, porém, ele não é suficiente pra, pra esse contexto, pra esse universo de pintura que eu exerço, tá? Então, é, o que que acontece? Você ficar só na sua percepção, eu costumo dizer, a nossa mente mente, né? E a nossa mente, ela trai a gente, sabe? Então, principalmente porque ela buzina muito nesse caminho, que é muito intuitivo, muito perceptivo. E se você não tem técnica, se você não tem, é, conhecimento, é, você se perde muito rápido, sabe? A técnica, o conhecimento, eles são como um GPS. Então, você, imagina que você, você, quem é que é de São Paulo? Quero saber, ô meu Deus, ai, não, não corta, corta aqui, que a Suni Atena, até a Suni Atena ficou, ficou animada com essa pergunta. Vem cá, minha tchutchuquinha, ui. Quem já dirigiu em São Paulo? Quem, na verdade, não conhece São Paulo? Alguém aqui não conhece, eu quero saber quem de vocês, não conhece a cidade de São Paulo, chegou lá, lugou um carro, pegou um carro emprestado, e falou, agora eu tenho que dirigir aqui, para ir em algum lugar. Quem arriscou a fazer isso sem o GPS? Pela primeira vez na vida. Cheguei em São Paulo, dirigia a primeira vez sem o GPS. É a mesma coisa no mundo da pintura. Você quer arriscar? Ok. Só que é a margem, de você perder tempo, de você, dar a andar muitas vezes em círculos, de você cair em lugares que não são bacanas, e demorar um tempo para sair de lá. Gente, é muito alta a margem disso acontecer. Ah, mas eu posso acertar, e chegar lá sozinho. Pode. Claro que pode. Mas, até você vai arriscar, é seu tempo de vida, e são muitos fatores envolvidos. Então, para a gente sintetizar, e responder a essa pergunta. Precisa de um curso de pintura? Um curso de pintura, eu afirmo com toda certeza, ele vai te cortar, te dar um atalho que imensurável, impagável, eu diria, tá? E sabe que eu, eu, eu também acreditava muito nisso, né? Antes, eu lembro até hoje, da minha primeira aula, num ateliê de pintura, né? Que eu fui, já sabendo que eu estava ali, no conhecimento mais técnico, uma coisa mais embasada. Eu já fui com esse objetivo. Então, eu, eu lembro até hoje, que para mim foi um, foi uma desconstrução muito grande, porque eu cheguei lá, crente que eu já sabia muita coisa, né? Imagina, eu gosto de pintura desde que eu nasci, eu sou fera nisso, eu já sei mais que todo mundo. E aí, a tampa de bueiro que isso me caiu, foi assim, foi uma lição que, aquele dia, eu arrisco dizer que ele realmente dividiu, águas, para mim, no mundo da pintura. Então, eu cheguei lá, e aí, eu crente que, né? Que eu ia receber elogios, nossa, como você é habilidosa, você já sabe, imagina. E aí, eu vi que eu não sabia nada. E aí, eu vi que eu, que eu perdi, não vou dizer perdi, mas que eu, eu fiquei muitos anos na minha vida, acreditando num mundinho, deste tamanho, enquanto existia um, opa, enquanto existia um oceano em volta, que eu não fazia nem ideia, sabe? É, primeira coisa, é aquilo quando você viaja, até faz uma viagem grande pela primeira vez. Você não tem, você vê um lugar, pelo que os livros e os filmes te contam, mas é muito diferente de você chegar lá, e ver com seus próprios olhos. Então, eu lembro até hoje, que eu saí, daquela primeira aula, né? escutei vários, escutei atentamente, ele tava me doendo internamente, porque eu achava que eu era autodidata, que eu era, é, que eu já dominava coisa, e que eu só tava indo ali, pra, pra dar uma lapidadinha. E, escutei os ensinamentos do meu mestre ali, muito, muito atento, eu saí de lá, com, ah, com aquela coisa assim, de tipo, doendo, doeu no meu ego, eu não vou negar. Mas aquilo foi muito, foi um, foi uma lição, pra mim, sabe? Porque, foi muito difícil, eu aplicar a técnica ali, foi difícil pra caramba, é, aquilo que ele ensinou, eu pensei, você sai dali, o incômodo foi tão grande, que eu falei, gente, não, não é possível, eu acho que isso aí, ó, essas técnicas muito, muito acadêmicas, muito clássicas, eu vou pelo meu feeling, pelo meu intuitivo, mas aí, eu, eu, eu demorei ali um tempo, pra entender que ali, não era mais um intuitivo, a percepção, era, era a minha mente, mentindo pra mim, me traindo, é, querendo provar que eu dava conta, de tudo sozinha, né, porque, eu tinha muito disso, quando, antes de ter o conhecimento técnico, eu enchia a boca pra falar, mas eu sou autodidata, mas depois que eu comecei a estudar, gente, o que aquilo me trouxe de benefícios, e eu vi que quando, eu não tinha estudo, eu não sabia, praticamente nada, é, foi impagável, foi impagável mesmo, então, então, assim, eu, não tenho como, acreditar, que, pelo menos no meu trabalho, na minha jornada, eu acredito muito, que, técnica, conhecimento, eles são direção, sabe, técnica e conhecimento, são realmente, uma das ferramentas, para a gente exercer, um trabalho artístico, com pintura, porém, uma ferramenta, na minha humilde opinião, essencial, fundamental, para exercer, esse trabalho, que eu exerço, hoje em dia, e por acreditar, muito nisso, quando eu, decidi, é, eu também, já fui tatuadora, já exerci, durante um tempo, fiz um curso, quando eu me matriculei, num curso, para aprender tatuagem, eu me matriculei, junto, em um curso, de pintura, é, e, então, eu, na minha, experiência, é, o tatuador, de fato, ele não precisa, é, ele não precisa, aprender a desenhar, a mão livre, a pintar a mão livre, até porque a tatuagem, ela é, tudo muito decalque, né, tudo, mesa de luz, decalque, que a gente põe, risca ali por cima, põe na pele, e, é, é, e vai com a máquina, mas, é, eu posso dizer, que a, a minha, tatuagem, o meu trabalho com tatuagem, ele foi, é, ele não seria o mesmo, ali, eu não teria tido os resultados, no tempo que eu tive, né, se não fosse, as aulas de pintura, isso, eu não tenho a menor sombra, de dúvidas, tá, até porque, até na construção, de, do, do seu trabalho artístico, do meu trabalho artístico, como tatuador, como tatuadora, eu acredito que, a pintura, ela vai, ela vai influenciar fortemente, ela vai aumentar, as habilidades de um tatuador, anos luz, ele vai ter muito mais percepção, e autoconsciência, é, do seu próprio trabalho, ali, no mundo das agulhas. Para um artista, que procura reconhecimento, para aquilo que ele produz, qual conselho dar, para ele ser reconhecido. Bom, o conselho que, o conselho que eu daria, para quem busca, para quem realmente anseia, né, aqui dentro, que eu sei como é que funciona, a gente quer um reconhecimento, um apoio, é, se desprende, se liberta disso, em primeiro lugar. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho, é, em termos de pintura, é muito importante, a gente pensar, mais em processo, do que em resultado. É muito importante, que uma pessoa, um artista, um aspirante artista, ele se apaixone, pelo processo, sabe, ele se divirta, com os erros dele. Então, o conselho que eu daria é, aprenda a se divertir, a dar um pouquinho de risada, com os seus erros, ali na pintura. Eu sei que, muitas vezes, a gente não tem tanto tempo, o pouco tempo que a gente tem, a gente está ali, se dedicando, e quer um resultado, muitas vezes, até porque, dependem financeiramente disso, mas, é, uma coisa que eu afirmo, categoricamente, a pintura, a arte em si, ela não sai legal, quando a gente foca, no resultado, sabe, é, quando você, fica ali, ó, com o olho, só pensando no resultado, você não se permite, se soltar no processo, você não se diverte, com esse processo, sabe, você, não, não, a coisa não ganha fluidez, então, é, primeiro, pensa, no, na sua relação, com a pintura, como, um, um divertimento, como um hobby mesmo, como uma coisa gostosa, do mesmo jeito, que você vai, você vai surfar, né, você vai, é, jogar bola, você vai, é, meditar, você vai fazer qualquer coisa, assim, você vai fazer uma trilha, cara, eu vou para a pintura, para me divertir, para relaxar, em primeiro lugar, sabe, depois, você pensa em resultado, sabe, porque, se você focar no resultado, que é o que acontece, quando a gente quer muito reconhecimento, o resultado, não, não vem, é, é aquela lei da vida, quando a gente quer muito uma coisa, a gente só pensa nela, parece inalcançável, fica mais difícil mesmo, sabe, mas quando a gente, dá uma relaxada, e deixa fluir, porque a gente sabe que uma hora vai chegar lá, né, existe um tempo para chegar lá, mas peraí, deixa eu me divertir aqui no processo, por enquanto, deixa eu me divertir aqui, com esse monte de rabisco, tudo duro, que eu estou fazendo, ai, cansei, hoje eu não vou mais olhar para isso, aí dali, no dia seguinte, eu olho e falo, caraca, né, porque acontece muito disso também, durante o processo, quando a gente está se divertindo, a gente está lá, risca, papapá, nossa, isso aqui está, está horrível, vou dormir, que eu ganho mais, aí, quando eu acordo, eu olho para aquilo, não é que não está tão horrível assim, não é que agora eu gostei, então, eu aconselho muito isso, assim, desencana, de tanto resultado, pensa mais em processo, em, em se divertir, no durante, do que chegar tanto ao destino final. Já que não precisa ter dom para pintar, quais primeiros passos que você recomendaria? Bom, o primeiro passo que eu recomendaria é, realmente, desiste dessa ideia de dom, é, tudo é obtido em termos de arte também, tudo é obtido com, prática, conhecimento, prática, e muito treino, não tem mágica, não tem dom, né, então, assim, é, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade, uma, é, pela arte, pela questão do processo criativo, ele envolver, essa questão da percepção, é, que está totalmente conectada com a sensibilidade, com o nosso lado mais intuitivo, as pessoas têm uma dificuldade, em entender, que é necessário um estudo para isso, elas bastam, elas, acreditam que basta, você ter a sensibilidade, pronto, meio que você está psicografando, a arte, não é assim que funciona, não ao meu ver, então, você, primeiro, passo a desistir dessa ideia, segundo, olhar para a arte, com esse lado um pouco mais maduro, um pouco mais desconstruído, arte, gente, ela é igual a qualquer ofício, ou a qualquer profissão, se assim, você escolher exercer como profissão, então, por exemplo, é, um médico, um médico cirurgião, né, muita gente também fala, nossa, mas para você ser médico, para você dar conta, precisa ter uma vocação, e de fato, eu acredito que precisa sim, ter uma vocação, no sentido daquele chamado, para exercer aquela missão, que é tão especial, mas vamos, vamos, me respondam com muita sinceridade, vocês, você se permitiria, um médico, sem diploma de medicina, mas que tem muita vocação, movido pela vocação, mas ele não tem diploma de medicina, você daria seu peito, para ele te abrir com bisturi? Arte é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, precisa de estudo, de treino, precisa de muita pesquisa, muita, muita, muita pesquisa, sabe, muito processo, erro, repetição, erro, repetição, erro, repetição, cirurgião, então assim, é um cirurgião, para ele ser cirurgião, ele faz uma faculdade de medicina, ele ainda precisa ficar, sabe, nem eu sei mais quantos anos, numa residência, fazer, não sei, talvez uma especialização, eu não sei se é pós ou mestrado, mas ele precisa de anos, para conseguir fazer aquilo, e na arte, não é diferente, né, então, o que falta, o primeiro passo, para realmente, a gente conseguir, resultados, muito legais com pintura, primeiro passo, esquece essa questão de dom, né, isso é uma crença, é um mito, que a gente precisa desmistificar, né, desconstruir, arte, ela é, ela é um ofício, que tem conhecimento, técnica, como qualquer outro, criatividade, ela é um músculo, né, então, é, do mesmo jeito, que eu vou para a academia, para eu ter resultado, para eu ter saúde, um corpo, tonificado, eu preciso ir toda, em uma consistência, na academia, arte é a mesma coisa, né, ela tem diversos setores, mas ela envolve a mesma coisa, então, não existe essa, de, de, né, nascer, abençoado, com essa facilidade, não, existe uma pessoa, apaixonada, por aquilo que ela faz, em que, aquilo, aquela paixão, toma boa parte, da vida dela, ela permite, que aquilo tome conta, ela dedica, então, é, tanto tempo, da vida dela, e aí, ela passa horas, naquele processo, de estudo, treino, repetição, aí, vem o resultado, né, e, isso não é sorte, isso não é dom, isso é, muito trabalho, duro, né, então, é, primeiro passo, eu acho que é essa conscientização, né, que falta para muita gente, falta, eu vejo, principalmente no Brasil, lá fora, eu vejo o pessoal, com o olhar mais maduro, mas, no Brasil, ainda tem muita gente, né, que só vê arte, como uma brincadeira, um hobby, é, algo, sem tanto valor, e não é, assim que funciona, sabe, segundo passo, né, então, uma vez que eu, adquiri essa consciência, segundo passo, é, busque, conhecimento, embasado, busque, estudo no ateliê, busque, aprender com mestres, que percorreram o caminho, que você quer percorrer, com pessoas, com artistas, que você se inspira, que já produziram trabalhos, e resultados, é, que te inspiram, e que tem conexão, com onde você quer chegar, e por fim, uma vez que eu, criei uma consciência, um pouco mais madura, para o que é pintura, o que é arte, eu busquei um conhecimento técnico, conhecimento embasado, né, um estudo, é, algo que seja, meu, meu, meu GPS, nesse, nesse caminho, da pintura, eu, simplesmente, esqueço um pouco, de resultados, eu me entrego, para o processo, eu aprendo, a me divertir, a curtir, a prática, independente, da quantidade, de erros, que não, vão ser poucos, é muito normal, a gente vai errar, muito no início, né, você vai errar, não vai ter jeito, é, vai errar, todo mundo, em qualquer atividade, que quer, produzir, alguma coisa, relevante, diferente, vai errar, pra caramba, pra caramba, tem outro caminho, né, então, desencana, de resultado, no início, desencana, de, é, é difícil, não é fácil, assim, eu mesma, era muito mediatista, só que, é, isso é, isso é uma verdade, isso é um fato, de uma pessoa, que já percorreu esse caminho, esse mediatismo, ele, é, nosso impostor interno, esse mediatismo, ele, acaba, com a gente, né, ele é realmente, o nosso maior, auto sabotador, porque, nessa, de esperar um resultado, pra amanhã, pra agora, aí, quando esse resultado, não sai, na maior parte, das vezes, ele não sai, né, aí, entra, o nosso, o nosso vilão, interno, chamado, autocrítica, em excesso, e, né, a busca, pela perfeição, e, aí, é, que a gente começa, a sabota, se sabota, se sabota, surgem, inúmeros, daquilo, inúmeros bloqueios criativos, como muita gente chama, e, pum, né, e dá aquele, 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 digamos, aquela, aquele stop, aquela tela azul, e, aí, a pessoa fica lá, um tempão, sem produzir, até foge daquilo, não consegue encarar, então, é, para sintetizar, a pergunta, os três passos, para você, aprender a pintar, o primeiro é, esquece do dom, o segundo é, busca conhecimento, embasado, busca estudar, num ateliê, numa escola, busca aprender, com mestres, que, te inspiram, com pessoas, que percorreram, o caminho, que você quer percorrer, com a arte, e, por fim, é, é, se entrega, para o processo, e desencana, um pouco, de resultado, tá, principalmente, em termos de arte, é, aprende, a se apaixonar, pela tentativa, erro, tentativa, erro, se diverte, se diverte, sabe, é imperioso, mas, até, digamos, ou tanto quanto, qualquer, técnica, que você vai aprender, mais do que qualquer técnica, que você vai aprender, busca se divertir, com o processo, e desencana do resultado, tá, porque ele vai vir, é uma questão, de algum tempo, mas ele vai vir, e, é, bom, eu acho que, é isso, eu espero, que vocês tenham gostado, é, eu quero, na verdade, eu quero muito, eu estou muito curiosa, para saber, o que vocês acharam, desse vídeo, gente, olha, quando, eu, as vezes que eu joguei isso, nas minhas redes sociais, esse tema, assim, discutido, claro, de um jeito, muito, muito menos, muito mais sucinto, muito, mais enxuto, do que eu trouxe aqui, muita gente, não concordava, então, talvez seja, até um pouco polêmico, muita gente fala, não, imagina, isso é um dom, divino, é um presente, de Deus, que você tem, que agradecer, e tá, 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 e não, é, imagina, nada, nada de errado, agradeço muito a Deus, tudo, a gente agradece muito a Deus, tudo que a gente tem, mas, é, o objetivo aqui, é desmistificar, uma ideia, que sabota, muita gente, sabe, porque, para finalizar, eu acho importante falar, é, a pintura, ela, ela tem um poder, transformador, na vida, de quem? experimenta, de quem, a, de quem pratica, de quem faz, ela tem um poder terapêutico, muito grande, no emocional, no mundo interno, nas emoções, e principalmente, na mente, de quem pinta, e ela também tem um poder de impacto, porque ela leva uma mensagem, muito grande, na mente de quem, aprecia, na mente do, observador, é, que, que é tocado, por essa pintura, e, quando eu, quando eu, eu vejo muita gente, preso nesse dogma, que eu diria um dogma, sobre essa questão condom, e a, a pintura, ela não, ela deixa de se expandir, por causa disso, ela fica limitada, é, por um dogma, por um pensamento das pessoas, sabe, por uma, por uma crença, um mito, então, ela, ela acaba, muita gente, acaba perdendo, uma oportunidade, incrível, de, de ter uma vida, transformada, por algo, que é tão, impactante, que é tão, é tão, é tão único, é tão indescritivamente, único, e aí, muita gente, perde essa oportunidade, perde essa oportunidade, ah, não, eu não sei o que é, mas eu só sei que é dom, isso aqui não é pra mim, e tchau, eu não quero olhar, e, e, cara, assim, é muito importante, a gente entender, e ter esse olhar, um pouco mais, maduro, para poder entender, de fato, o que é pintura, muita gente, você pode olhar, muita gente olha, e fala, não, realmente não é pra mim, e tal, mas, não por achar, que você não tem dom, tá, é, só isso que eu quero, esquece essa questão do dom, porque, tudo é técnica, tudo é, não só técnica, tudo é técnica, é conhecimento, é direcionamento, tá, é isso, essa é a mensagem, mais importante, que eu quero deixar, nesse episódio, eu estou curiosa, para saber, o que é que vocês acharam, e principalmente, o que é que vocês pensam, desse assunto, o que é, como que vocês pensavam, sobre dom, antes de assistir esse vídeo, e agora, como que vocês pensam, comenta aqui no, deixa aqui nos comentários, para mim, para eu ter uma noção, de como que vocês, enxergam esse assunto, e esqueça, de se inscrever, aqui no meu canal, para receber mais dicas, de pintura, e conteúdos, como esse, e compartilha, envie esse vídeo, para o seu amigo, que também é apaixonado, por pintura, e por arte, e eu, te vejo, na próxima vez, e aí, e aí, Tchau.